O Serviço Móvel de Ressonância Magnética chegou a Nova Friburgo e começou hoje os atendimentos na Praça do Suspiro. A estrutura chegou à cidade na sexta-feira e a partir de hoje iniciou o atendimento. A Ressonância Móvel é um projeto da Secretaria Estadual de Saúde, que visa suprir a demanda reprimida dos exames realizados pelo SUS. O equipamento deverá ficar na Praça do Suspiro por pelo menos 45 dias. A expectativa é atender cerca de 40 pessoas diariamente e o prazo médio para entrega dos resultados é de 15 dias. O paciente precisa ter um pedido médico e se encaminhar no hospital Raul Sertã, é um setor, acho que é TFD, uma sala específica que tem lá no hospital e lá eles fazem a marcação. O paciente vai, leva os documentos, identidade, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, se houver esse pedido médico. E eles marcam um dia e um horário para o paciente vir aqui fazer, realizar o exame.